Também filma aí, não tá? Mete zoom, tira o zoom, tá? Ei! Explode tudo, coração! Vamos só vir aqui pra gente, mas curte a gente Lá pro Nordeste, Norte, Brasil Pro Sul Vai! Já tentei que convencer de tudo Qual tem jeito Antes que o mundo Desapasse todo dia Uma vez Fiquei perdido Sem você no meio de um deserto Me perguntando Se ainda sobreviverei Meu sentimento Sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Vai! Por isso eu juro Que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meus passados Minha religião Depois de tudo está escutindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Preciso juntar os pedaços Todas as fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha ilusão Obrigado! 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 VENGIL Quem gostou quer barulho! André